Direto do pátio de seminovos da Peugeot Lelac, aqui do Tarumã, você vai encontrar carros, veículos, prêmios, selecionados, aqueles carros com procedência, com garantia e com taxa reduzida, né Daniel? É isso aí, Giovana, e olha só, começamos com preço imperdível, 408 Fellini 2.0, 151 cavalos de potência, com airbag, ABS, teto, roda 17. O carro é sensacional. Quer saber o preço dele? 63.900, a versão Fellini 2.0, pessoal. Perfeito, agora esse preto aqui do lado. Preto, 307, a versão Presence Pack 1.6, também com teto e roda de liga leve, airbag, ABS, preço dele 34.900, pessoal. Perfeito, agora eu quero um sedã. Versão sedã, 207, versão XR Sport, completo, com ar, direção, vidros, travas, airbags e muito mais. O preço dele, 29.900, pessoal, um passion. Perfeito, para finalizar aquele vermelho. E para finalizar o vermelho, 307, versão Presence, 2011, 37.900. Claro que você pode financiar também. Confie aqui na Peugeot Lelac, que fica no endereço? Na Vitor Ferreira da Amaral, bem próximo ao Trevo do Tarumã. E o telefone daqui? É 3091-3000. Peugeot Lelac, seminovos.